A Cacemes, sempre pensando na qualidade de vida de seus beneficiários, deve implantar em breve mais um programa de prevenção. Desta vez o foco são os pacientes de risco cardiovascular. Este novo projeto é uma parceria com a Sociedade Sulmatogrossense de Cardiologia. Para diminuir as doenças cardiovasculares, a gente tem que pensar realmente em prevenção. As doenças cardiovasculares afetam o sistema circulatório, ou seja, o coração. Os fatores de risco são o estresse, tabagismo, consumo excessivo de álcool, sedentarismo e histórico familiar. No Brasil, a cada dois minutos, uma pessoa morre em decorrência de problemas cardiovasculares. O programa de prevenção visa diminuir este índice. O objetivo é a gente entrar com a prevenção primária. Os pacientes em acompanhamento com os cardiologistas, que tem risco para infarto, risco para neurisma, história familiar, hipertensão, alteração de colesterol, ele entra para a prevenção desses eventos adversos. Os cardiologistas estão envolvidos, nós vamos organizar como será o projeto, mas isso é muito importante para melhorar a saúde futura, para evitarmos as doenças como infarto. O programa está em fase de estudos e logo deve receber os pacientes. Na primeira visita ao centro de prevenção, os cardiologistas foram acompanhados pelo presidente da Cacemes e conheceram a estrutura do local. Eu achei bem estruturada, organizada, uma estrutura que vai dar assistência adequada aos pacientes. É importantíssima essa visita para que a gente possa ampliar os nossos projetos de prevenção com o apoio de todos os cardiologistas do nosso estado. Então, para nós hoje, realmente é um momento muito importante e, com certeza, esforços somados, nós teremos resultados ainda melhores para todos nós, servidores públicos. E, com certeza, esforços somados, nós teremos resultados ainda melhores para todos nós, servidores públicos.